Vou falar agora sobre os transportes, os pontos positivos. Os ônibus são de boa qualidade, são ônibus todos personalizados, uns tem ar-condicionado, outros não, são todos limpinhos. A passagem, pelo menos o local, custa R$ 3,70, vai um pouco cheio, mas nada do absurdo aí que às vezes você vê nas grandes capitais. Então vale a pena, por exemplo, da Praia de Irassema aqui para a Praia do Futuro, eu peguei um ônibus, paguei R$ 3,70 em 40 minutos. E sobre os táxis, os táxis eles são personalizados, são todos brancos, tem uma identificação do governo do estado, são carros novos, os condutores são de boa educação, realmente vale a pena também os táxis. O serviço de Uber funciona muito bem aqui também. Então vale a pena andar de Uber, inclusive o valor é mais barato e tem bastante. Às vezes o que eu pedi aqui foi bem rápido. A dica é essa, por exemplo, se vocês ficarem só em Fortaleza, não quiserem ir para Cumbuco, Canoa Quebrada, locais mais longe, vale a pena andar de Uber para cima e para baixo e não alugar carro. Se vocês quiserem ir já para Morro Banco, Elecoapara, Cumbuco e outras praias, aí já vale a pena alugar um carro. Porque os transportes que você vai pagar de turismo vai sair muito mais caro que isso. Na Monsenhor Tabosa, que é uma avenida bem famosa aqui, com bastante comércio, várias lojas de roupas, entre a Monsenhor Tabosa e o Delfonso, que é uma outra rua famosa, quase na praia de Meirelles, lá tem várias locadoras de carros, locadoras locais, que são muito mais baratas que as locadoras tradicionais, como Hertz, Eves e Coreia Fora. Aqui, por exemplo, na outra temporada eu tive um pouco de dificuldade de conseguir um carro, mas eu paguei R$100 por dia com 200 quilômetros de franquia. Então vale a pena alugar um carro e conhecer as praias aí fora, você vai ter muito mais flexibilidade entre ida e volta, não precisa depender de agência de turismo por aí afora. Então vale a pena alugar o carro nesses casos. Se ficar só em Fortaleza, Uber, porque a maioria das atrações aqui em Fortaleza estão muito próximas, você vai gastar R$8, R$10, R$15 no máximo para conhecer alguma coisa. A parte do... tem motos, mas são poucas, não é aquela loucura de São Paulo, todos andam com capacete, aqui não tem metrô, não tem trem. O trânsito é um trânsito adequado para quem vive em São Paulo, nas grandes capitais, Rio de Janeiro, aqui é mamão com açúcar, super tranquilo, só nas horas de pico um pouco de trânsito na rua da praia, na Monsenhor Tabosa. As estradas são muito boas, são boas, vai, considerar como boas, porque tem muitas delas que estão ainda em reforma, em construção, em alagamento, tem várias construções ao longo das estradas. O ponto interessante é que não tem pedágio, então você vai para Morro Banco, canoa quebrada, com buco e não paga nenhum pedágio. Vale muito a pena. Tem ciclovias, tanto na Praia do Futuro, aqui onde eu estou, quanto na Praia de Iracema, Meireles, tem ciclovia. Você pode alugar uma bicicleta por R$ 15,00 a hora, pode andar por toda a orla. Então é isso, vale muito a pena a parte de transporte público, táxis, Uber, aqui realmente está funcionando e vale a pena ser usado. E se for para fora, carro alugado, utilizando essas agências, essas locadoras locais. Vamos falar um pouco sobre alimentação, mais a parte de supermercados. Os supermercados que tem aqui, as redes que tem, é a rede Extra, Carrefour e o Mercadinho São Luís. O Mercadinho São Luís, geralmente, fica mais próximo da praia, na região mais chique, aqui é mais caro. Por exemplo, em São Paulo, a lista com 25 itens que eu tenho, para São Paulo, sai por R$ 432,00. No Carrefour, R$ 479,00. No supermercadinho São Luís, R$ 589,00. Então o valor é muito mais alto. Então, 10% mais caro que São Paulo, no Carrefour, e 36% mais caro nesse Mercadinho São Luís. Então, se vocês vierem para cá, utilizem as redes, os hipermercados, como Carrefour, Extra, que são as redes maiores que tem por aqui. Uma das coisas que mais encanta viver aqui em Fortaleza, ou pelo menos na região das praias, Irassema, Meirelles e Mucurique, é o calçadão, durante o dia, ou a noite, melhor ainda. É um número imenso de pessoas caminhando, turistas, locais, vivendo a vida com intensidade, praticando esportes, feiras de artesanato. Então, pessoal, retomando o que eu estava falando, ontem eu estava na Praia do Futuro, eu dei o maior pé d'água, não deu para dar continuidade nas gravações. Eu estava falando sobre o calçadão de toda a orla aqui de Meirelles, Tiracema, Mucurique. Realmente é incrível você caminhar aqui durante o dia, ainda mais à noite, onde muita gente passeia na praia, no calçadão, praticando esportes, skate, patins, corrida, tem de tudo. É impressionante como é uma vibe bastante agitada, o pessoal com os cachorrinhos passeando, tomando cerveja, as feirinhas de artesanato, realmente é um canto. Vale muito a pena ficar próximo desses locais para aproveitar toda essa parte de infraestrutura que existe. Ontem eu estive na Praia do Futuro também, e andando por lá, eu vejo o seguinte, Praia do Futuro é interessante para você passear, conhecer, ir nas barracas, mais barracas de apoio, que eu vou colocar aqui também no vídeo para vocês. Se hospedar em Praia do Futuro, eu acho meio complicado. A infraestrutura é muito básica naquela região, e à noite não tem nada para fazer. Então, eu aconselho ficar nessa região de Praia de Tiracema, Meirelles, Mucurique, onde tem muito mais vida, muito mais infraestrutura, comércio e segurança também. Sobre a parte de moradia, tem bons apartamentos ao redor da praia aqui, de Tiracema, Meirelles, por volta de R$ 8 mil o metro quadrado. Os apartamentos, em termos de tamanho, por volta de 70 metros quadrados, você vai pagar em torno de R$ 530 mil, com duas vagas na garagem. Dá uma olhada no condomínio, porque às vezes tem prédios pequenos, que o condomínio é R$ 1.000, R$ 1.100, R$ 1.200, mas tem prédios grandes com condomínio por volta de R$ 500, R$ 600. O IPTU, por volta, com tamanho de prédio ou de apartamento, de 70 metros quadrados, por volta de R$ 50, R$ 60 por mês. Nenhum absurdo. No caso de aluguel, um apartamento, nessa medida, de 70 metros quadrados, em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Toma cuidado, novamente, com o valor de condomínio, que às vezes pode ser maior que o próprio valor do aluguel. Sobre emendigagem, eu não vi muito, vi muito pouco, isso é bom. Lógico que existem regiões aqui fora da orla muito, muito pobres, isso é muito ruim, mas faz parte, acho que todo o Brasil você vê isso, inclusive em São Paulo. Sobre vendedores ambulantes, tem bastante na praia, mas está sob controle. Existe uma fiscalização constante para o pessoal não inundar de vendedores como nós temos em São Paulo, infelizmente. É muito bem adequado, muito bem controlado. Apesar de termos saúde pública gratuita no Brasil, não podemos depender somente da saúde pública. Em alguns casos, devemos recorrer a planos privados, quando possível, é claro. Em Fortaleza não é diferente. Apesar de terem hospitais públicos muito bons, devido ao grande volume de pessoas, o atendimento é lento, é demorado, mas de boa qualidade. Para aquelas pessoas que podem contratar um plano de saúde privado, seguem algumas opções. Os hospitais, as redes maiores, é o Hospital Monte Clínicum, Hospital São Mateus, Hospital São Camilo e Unidades da Unimed. Além de outros menores, como Hospital e Maternidade e Gastroclínica São Carlos. Eu sugiro contratar corretores locais para checar a melhor opção dentro do seu poder aquisitivo. com a Lei artistainho de Haes Cabel Paz呃e, E encontrar pessoas que envolviu no operado, mas que são as mulheres pericumas dissesm英intas, Quantas pessoas são as construção Bras월 sa a preparada do seu dia. O que é isso?